Fala Chico, aqui é o Samir Nader aqui de São Paulo, tudo bem com você? Primeiro eu queria te parabenizar aí pela live, falando de política, moto e tudo mais aí, parabéns garoto. Tava vendo aí alguns produtores de conteúdo, já falando da Speedmaster aí da Triumph, e aí eu fiquei curioso em saber a sua opinião, será que esse público que talvez vai adquirir lá aí, ela deve chegar em torno de 70, 80 mil, será que vai fazer aumentar aí o consumo das motos custom, já que aquele público que hoje já não consegue comprar uma Harley aí a 120 mil aí, e também não quer uma Meteora aí, vai acabar aí alavancando as vendas dessa moto, aí o que você acha Chico? Parabéns aí, boa noite. Samir, um beijo Samir, cara, a Speedmaster é uma moto que eu estou aguardando, ansiosamente, eu tô nessa vibe, eu vou até abrir aqui e mostrar uma matéria, antes de responder a você Samir, eu quero colocar uma matéria do motociclismo online, matéria do motociclismo site, portal motociclismo online, e mostrando a Triumph Speedmaster, tá? Essa matéria é do dia 9 de junho de 2022, por William Teixeira. Triumph Speedmaster será lançada no Brasil no segundo semestre, e aí eu vou te dar minha opinião já já, mas vamos reagir a essa matéria aqui do motociclismo online, tá? Do dia 9 de junho. Triumph confirmou a chegada da Bonneville Speedmaster ao Brasil para o segundo semestre, e o modelo já tem pelo menos uma unidade com proprietário garantido, que é o Henrique Fogaça, né? Que é, eu não gosto dessa palavra embaixador, mas ele é o cara que a Triumph Brasil tomou como figura que representa a marca, e ele é jurado do Masterchef, né? E ele realmente é um cara que curte pra caramba a Triumph, né? Ele representa bem a marca. Proprietário de bares, restaurantes, enfim. O Fogaça teve seu primeiro contrato renovado, blá blá blá, tá? E aí ele fala aqui do cara, tal, enfim. Vamos falar da Speedmaster. Triumph Speedmaster mescla elementos da T120, que é a Bonneville, e da Bobber. Gente, são lindas, tá? Eu sou apaixonado por essas duas motos. Eu tive um pequeno devaneio em 2020 em trocar a Chiquinha por uma Bobber. Olha a loucura. Eu que sou um jaquetinha, eu sou um raleiro de coração. Eu cheguei na Triumph daqui da Bahia, que eu mando o meu beijo ao concessionário Triumph Bahia, e me deu calafrios da Síndrome do Fufu Formigante quando eu vi a Bobber. Eu fiquei louco, tá? Só pra vocês terem uma noção de como eu acho lindo, linda a linha Bonneville. Continuando. Pra movê-la, a marca inglesa aposta no motor bicilíndrico de 1.200 cm³ de cilindrada, que equipa outros modelos da família Bonneville, como a T120, Speed Twin, a própria Bobber, Black. A usina entrega a potência máxima de 78 cavalos, 10,8 kgfm de torque, e está ligada a um câmbio de 6 velocidades. E aí, assim, comparado a Chiquinha, que também tem 1.200, a Chiquinha tem menos torque, tem menos cavalaria, tem 69 ou 69, vou falar 69, acho que tem 11 kg. Desculpa, tá, gente, pros jaquetinhas que ficam chateadinhos por eu não lembrar, mas é basicamente a mesma coisa, só perde um pouquinho de cavalaria. Mas é muito equivalente, a vantagem é o câmbio de 6 marchas da Bonneville na Speedmaster, que a Chiquinha só tem 5 marchas, né? E aí, continuando, olha que coisa linda, galera. Cê tá doido, velho. Cê tá doido, meu irmão. Olha que coisa linda essa moto. É uma Custom, né, na pegada da Bonneville. Mas vamos lá. Uma das características que mais... Já deu pra entender, né, Samir? Qual a minha opinião sobre a Speedmaster, né? Uma das características que mais chamam a atenção da Speedmaster, é o escape duplo, cromado. Cê tá doido. É lindo, gente. O assento fica em uma posição semelhante ao da Bobber, mas não é peça única, ou seja, ela será possível levar uma garupa. Isso é muito legal, porque a Bobber você tinha que comprar um negócio destacável, você não tinha onde botar bagagem. Esse era um problema, na minha opinião, da Bobber. A Bobber, realmente, ela pecava por isso. E aqui, escapamento duplo. Eu acho lindo demais. Cê tá doido. Escapamento de cada um lado. Cromadão. Moto cromadona. Não é motor em V. Dane-se. Mas é uma moto linda. Continuando. Rodas de 16 polegadas. O pneu dianteiro é mais largo do que o utilizado em outros modelos da gama Bonneville. O tanque tem capacidade para 12 litros de combustível. Pouco, né? E os freios são a disco, tanto na frente quanto atrás. Apesar do visão mais clássico, a Triumph Bonneville Speedmaster traz alta tecnologia embarcada. E aí é legal. Presta atenção. Aí você tem um avanço em relação à antiga Iron, né? A Harley Davidson Sportster Iron. Que são os motos de pilotagem, né? Road e Rain. Controle de tração desligável. A minha moto não tem controle de tração. Não tem modo de pilotagem. A nova Sportster tem. Mas eu tô falando da que eu tenho hoje. A antiga. Controle de cruzeiro, né? Cruise Control. Você tá lá viajando. Você não precisa ficar acelerando. Você coloca lá a velocidade e ela vai. Freio ABS. Iluminação Full LED. A minha não tem. A minha ainda... E a minha é 2019, tá? A Triumph. Que a Triumph lance logo a Speedmaster é por aqui. Enfim, tá aí a matéria do motociclismo online. Essa moto pra mim é uma maravilha. Eu tô ansioso pra chegada. Eu não sou um cara ansioso, mas pra mostrar pelo menos da minha expectativa, né? Ansioso não. Mas eu estou numa expectativa grande pra chegada da Speedmaster. Eu vou dar uma olhada. Até eu confesso que eu vou dar uma olhada lá nessa moto. E não duvido ainda ficar meio balançado. Quais são os pontos negativos ao meu ver, tá? Tanque pequeno. 12 litros. Não dá pra nada. Principalmente pra viagem. Não dá. Ainda mais um motor desse que deve beber. Não dá pra nada. E não dá mesmo, tá, gente? Um tanque de uma moto dessa tinha que ser no mínimo 15 litros. Pra você ter uma viagem legal. Pô, quem vai comprar uma moto dessa não vai rodar na cidade, né, galera? Uma moto dessa é uma moto pra viajar. É uma moto pra você meter na estrada. Outro ponto negativo. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir a imagem fora. Pra vocês não ficarem olhando na minha cara. Mas sim olhar a beleza da moto. Outro ponto negativo. Eu já tinha citado isso, mas eu vou repetir no outro vídeo, né? Mas agora como a gente já tá com a moto as beiras aí de ser lançada, né? Na porta da concessionária praticamente. Segundo semestre de 2022. Então, outro ponto negativo é que a Triumph ainda não tem um sistema keyless, né? Pô, caralho, a Triumph é uma marca que tem tanta tecnologia embarcada nas suas motos. Você ainda tem que ficar usando chave. É um negócio meio idiota, sabe? Meio nonsense. Motos que tem alta tecnologia. Moto que faz café, mesmo com estilo desse. Faz café mesmo. Dá bom dia pra você quando você liga a moto. E os caras ainda estão num sistema de chave. Sabe? E ainda a chave aqui, galera. Olha só onde é a chave. Pelo amor. Você coloca a chave aqui. Por favor, Triumph. Sabe? E pior que não vai mudar tão cedo. Você coloca a chave aqui no miolinho do lado. Então, é um negócio assim, completamente nonsense. Não acho legal. Você tá usando chave numa moto dessa. E por mais que vocês pensem, pô, tio Chico, mas você tá reclamando porque não tem chave. Porque tem chave. Quando você pega uma moto que é keyless, que não tem chave, você nunca mais quer chave na vida. Nunca mais. Quando você pega uma Harley que há muitos anos já não tem chave, você nunca mais quer chave. E aí o cara, ah, mas se acabar a bateria, você fica na rua. Não fica não, porque tem um sistema de senha. Você coloca a senha. Mesmo naquele painel simplão, né? Aquele painel minimalista da Harley, você coloca uma senha ali e você liga a moto. Eu tenho a minha senha. E se acabar a bateria do meu FOB, que é a chave, que não é uma chave, é um sensor, você pode ligar a moto. Então, não tem essa desculpinha. O cara que tem hoje uma moto sem chave, ele não volta mais pra moto com chave. Ele fica, pô, velho, isso aqui é muito antiquado. E eu acho que a Triumph já tinha que ter mudado isso há pelo menos dois anos. Mas, enfim, eu acho isso um ponto negativo. Tanque eu acho negativo. E por último, e aí juro, não é questão do motor ser motor em linha, não ser em V, porque eu sou um jaquetinha, não é isso não. O sistema de tração por corrente. Pô, sabe? Corrente, cara. Eu tô liberto disso, eu confesso, beleza, tô liberto. Eu não fico mais naquela, ah, eu quero cardan. Não, não. Pô, mas se botasse uma correia, essa é legal, sabe? Uma moto dessa, que é só pra rodovia, botasse uma correia, ia ser show de bola. E é isso, sabe? São esses três pontinhos que eu acho que poderiam ser melhorados nessa moto. E aí o Samir perguntou em relação ao preço. Samir, se essa moto chegar a 80 mil reais, 80, tá? Eu não tô falando 90 nem 100. Se ela chegar a 80 mil reais, vai vender. Vai vender e muito. Aí alguém vai dizer, tio Chico, isso é um valor absurdo pra maioria dos brasileiros. É, infelizmente. Mas quando a gente fala de mercado premium, é esse valor aí. Inclusive, é o valor que nós estamos especulando pra Iron, Iron não, desculpa. A nova Sportster, né? 1250, que existe também uma expectativa, que agora esse ano eu acho que não virá pra cá, tá? Porque a Harley, ela parou a produção das motos aí, não deu satisfação de nada. Então, duvido que essa moto desembarque no Brasil, essa nova Sportster desembarque no Brasil este ano. Duvido muito, tá? Até pelos atrasos da Harley Davidson. Mas, estava se especulando, inclusive fiz um vídeo falando, que a nova Sportster 1250, ela chega aqui no Brasil entre 80 e 90. Se chegar a 100, já não vale mais. Mas essa moto chegando até 80 mil reais, até, eu não tô falando 90 nem 100. Vai vender bem. E vai valer, tá? Pra galera que tem condição de acessar uma moto dessa, que quer uma moto custom excelente, com os problemas que a gente sabe que a Triumph tem. Toda a Triumph tem problema eletroeletrônico. Então, você vai comprar uma moto dessa, você sabe que durante o período de garantia vai dar pau em alguma coisa elétrica. Algo elétrico vai dar pau. Então, basta você manter a sua garantia, fazer as manutenções na rede autorizada a Triumph, você vai ter um pós-venda excelente. Mas, saiba, a tua moto vai ter algum pau elétrico. Normal. Inglês não sabe fazer a parte elétrica das suas motos. O italiano aprendeu há pouco tempo. E é isso. Tomara que chegue logo. Eu já vou na concessionária. Assim que chegar eu vou na concessionária, vou dar uma olhada e a Chiquinha que se cuide. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.